Em Goiôere, esposa flagrou, sabe o que, sabe o que, telespectadora, adivinha, o marido, isso mesmo, o marido mantendo relações sexuais com uma égua na propriedade onde o casal mora. Mais uma vez, em Goiôere, mais uma vez. O caso, sabe que dia que aconteceu? Aconteceu essa semana. E até ontem, né, segundo as primeiras informações, ontem dia 6, a mulher ainda não tinha registrado um boletim de ocorrência. Embora amigos próximos relatam, né, que a mulher iria realizar o boletim e tocar o marido pra fora de casa. E aí E aí E aí E aí